Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. O que é isso? Nossa! O que é isso? O outro estava acima. Flacha! Carro! Não? Não, né? Não, né? Ô, Sirigo, dá um ambush aqui, eu vou cair lá dentro do buraco. Vai, vai, vai. Chega, bravo. Vai lá, vai lá. Vai, continua. Vai, continua. Ótimo, seu. Meu Deus. É só B. É só B. É esse bombeiro aí, o cara. Bombeiro. Ah, eu acho que não quer que eu jogue isso. Ô, varanda, p***. A varanda picou certinho onde eu tô, velho. 2 varandas, tombo tag, passando. Passando, 3, 4 varandas, 4 varandas, 4 varandas. O cara picou certinho onde eu tava, velho. É muito bom os caras, velho. Nossa. Pega ele, deixa eu chegar. Que isso? Lembro, né? Que... Que movimentação do Lemão, velho. Que isso? Sem maldade, SKS. O tiro que eu te dei foi essencial pra sua concentração, velho. Mais um fundo, mais um fundo. Que isso? Ô, louco! Tá na escada aí, boa. Ô, louco, mano. Que isso? Onde que tá a bomba? Não tá aqui, não? Opa! Ganhamos! Não, 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 não! Eu moro ali! Eles não acertam na smoke. É sempre assim. Nossa, já foi. Já foi. Já foi. Já foi, já foi. Corre de legal, corre agora. Ele tá na ca... Não, 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 não! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Quase deu, quase deu. Hã? Chucha. Eu só morri pra já cair, saiu, saiu o paredão. Olha o Gaw, ele vai entrar no walk no B, o Gaw não é possível, deixa eu ver. Meu deus, olha o Tingo. O nome é... Ó, 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 é doido. Mocou, passou, matou vaca, trifou, matou cabrito. Se trifar, matou cabrito. Não? Falei, falei pra tu. Nossa senhora, que mirinha. Aí, eu tô falando pra você. É cabrito pra um lado e vaca pro outro, moleque. Balão e macaco, toma. Ah, BT, eu não acreditei. Eu não achei que você ia morrer, eu já ia treinar. Eu achei que você ia morrer, BT, ia já treinar você. Ah, então eu não morri. Relaxa, ninguém é aqui na B. Até lá. Cara... O que você tá falando comigo, cara? O que você falou, SKS? Tava que eu no D-field. É o quê? Um tava no D-field, o outro comeu você, cara. Eu tenho fone, brother. Deixa eu colocar o cara. Calma, calma. Você não viu o Strip que eu dei ali e o cara não tava decudando, meu irmão? Não, eu vi, eu tava vivo contigo, velho. Por isso que eu não vi. Quase, quase, quase. Como que dá isso? Cê é louco, mano. Cê é louco, cara. Essa é roladura. A abertura do Gol encontra a bala no DGT. Vem repicando. No scope pro Gol, eliminando o Mayern. De repente, o Gol começa a resolver de AW aqui pelo bom site B. Tá cravado esperando. Nossa, varadinho. Que isso, Gol? Não, no varado. Matei palácio. Boa. Mais um lugar. Aí é conteúdo, né? Palácio. Aí é conteúdo, aí é conteúdo. Valeu pelo sub vintinho. Vintinho, vintinho, vintinho e dois na régua. Valeu Snow, tamo junto. Valeu pelo sub. Valeu pelo sub. Eu tô cheio de sub aqui. Rapaziada, mano, adora me dar um subscriber. E eu adoro eles, porque eu faço stream direto. Mas, mano, só subscriber aqui, viu? Aqui tem vantagens. E a cada mês que você dar um subscriber, mais chances de você dar um subscriber no próximo mês. Incrível, né? Ó, galera. Vou punir um pateta, ó. Vou punir um pateta, ó. BRN Secret. Como é possível, velho? Cês viram que eu fiz tudo certo, velho? Vintinho, velho. Peguei um 4. Peguei um 4. Peguei um 4. Peguei um 4. Vintinho. Posta. De baixo. O que você joga de DM por dia é o que eu joguei na vida, para, 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 parou, 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 ou vocês conseguiram perder para o Gaulês e para o BT, cara, o BT e o Gaulês jogam The Green Wall, eu nem sei nem que jogo é esse, os caras ficam caçando vaca, os caras caçam vaca, cadê o jogo? Cadê o jogo? Não é possível, o Boltz fez uma way, o Boltz fez uma way no Vayner pediu pé por cima da smoke para picar o Gaulês, aí o cara fez um anti-strate no Gaulá, não, o cara é muito cara de pau, ele jogaram uma mota velha, o banheiro, Jotagod alinhou, pirulitei no WC, já trouxe a vantagem, não matou, mas já levou também, o quarto abate, Jotagod, e esse do Jotagod, alguém clipe aí para a gente mandar para ele depois, a água, a água, o caminho está levando, eu estou indo ao Blackboard, e esse do Jotagod, eu estou indo ao Blackboard, Que filho da p... Ai. Tá bom. Toma, toma. Você quer outra? Você quer outra? Você quer outra? Eu te dou. Quer outra? Quer outra? Me fala que você quer outra. Olha, eu vou abrir essa p... Que eu vou ficar aqui. Quer ver? Ó. Olha, ele já foi eliminado. O card faz a kill e vai ser em direção ao Momsight B. HPS tá por aqui. Puxou a granada. Vai deixando o H.E. Vai capturando. Que isso? O HPS é o lendário... O caçador de Pokémon. Eu chamei um bagulho pra brilhantar, né? Chamei uma mina pra brilhantar. Porque eu não jogo com homem, não. Eu não jogo com homem, não. É, tem quatro homens aqui já. Um cara joga o game três horas por dia. O outro só monta a panela. O outro faz... Rio de Janeiro, São Paulo em três horas de carro. Esquece, porra. Ah, louco. Esquece. Daqui a pouco eu estou na cabeça em algum lugar. Já já. Já, louco. Tem airbag. Logo, logo. Nossa. 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 Que isso? Vou adorar tudo o que precisar pra chegar. Eu sei bem qual é o meu lugar. Diferente de quem mente pra lucrar. Minha mente tá na frente e eu vou adorar.